Chamaram-me, aqui estou, para vos cantar, é evidente. E em nome de Deus eu dou, boa noite a toda a gente. Chamaram-me, eu vim contente. Eu vos vi cantar agora, para sová-los de São Lisante, e ouça-te hoje, que são da folha. Cantaste, eu escutei, de uma forma consciente. Quando o povo me saudei, veio em geral para toda a gente. Chamaram-me, eu vim cantar, pronto foi, meu companheiro. É uma forma de estar ao lavou de um companheiro. Entre nós não há intrigas, quem escuta, comemora, Que no final me digas, o que estás dizendo agora. Chamaram-me, eu vim cantar. Não há intrigas, comemora, quem escuta, comemora, a voz de Deus. A ti, mas estou desejando. Este pedido tem importância Parei a poder recordar Os anos da minha infância Vou cantar, é uma ciência Escuta, te vou dizer João faz a diligência Que eu mesmo vou fazer A cantar também se trabalha Eu não tomei a mulher Mas nem sempre coisa calha Da forma que a gente quer Alguns tens olhos à luz Neste momento a cantar Já fizeste o sinal da cruz Sei que ele te vai ajudar Reprazer, vem-te de novo A cantar para a tua gente E eu faço as cantigas para o povo Com fogo no cu Dura-se em cente Ai, oh, no zero Criancinha Criancinha Talvez canta-se o cabo Vejo agora Pessoa velhinha Eu faço as cantigas para o meu lado Para todos a vida vinda Não importa a idade Porque eu penso Porque eu penso Que tenho ainda Os meus pintinhos É hostilidade E se ajuda Uma quadra linda Lembra-se, duro, senhora Mas tu não sabes ainda Nem o dia, nem a hora Eu não estou preocupado Cada ano faço o que puder Porque estou sempre preparado A navegar quando quiser Vou-te dizer a cantar Onde é tanta cor ansiável Onde é tanta cor ansiável Uma sonha que no teu lugar Estava preocupado No mar a um vento Sumi no norte Dia a dia enfrentando um brigo Eu brincava com a morte E era brincar Vem comigo Falha-te, Nossa Senhora E, João, me diz agora Se não tinhas medo, vela Eu ia despreocupado com o brilho que me levou E aquele pão era ganhado com lágrimas, sangue e suor Já conheço a tua norma, o meu colega João Porque aqui era uma forma de poderes ganhar o fã Vou dizer a esta gente, honesta que nos rodeia Queria voltar de novamente a ir à caça da baleia Já não só começa a ver logo E escutando-te vou dizer Show ou com habilidade O que é que tu querias fazer? Tu vais ouvir, tem-te o dedinho Como o velho deu-te uma prova É de corpo, estou velhinho Mas a minha mãe diz-te à nova Acredita, meu amigo Pronto sim, teleza não Já fui pronto Mas contigo E já se eu aqui não viés Se esses dias recordaste Oh, este velhinho amigo Diz-me agora Se gostaste De andar no mar comigo Vou provar Com o velhinho Se a minha mente não era O mar mexinho Pocadinho Fugia logo Vou para a terra Tu queres ser O pé de galha Tu queres ser O pé de galha Mas eu não vou ganhar Tu chegaste Vivo a terra O pé de galha 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 Voltar ao mar, ele deseja esta verdade, vamos ouvir, enquanto vem, se cerveja, para a terra não queria vir. É verdade, criatura, tu tens a mente bem fina, havia água de uma ofertura, faltava água de gasolina. Me deixo tão bem que tu decoras, até me dás mais conforto, no dia que levaste cinco horas, a arrumar o bar, o corpo propulto. É verdade, meu amigo, tanta dor também comigo, para mim foi o castigo, sem ainda dizer mal nenhum. Pois o caso já se ajusta, eu não te vou estimar, é prevenção que é que custa, andar nas ondas do mar. Eu sei que é ruim, não bem que estás a pensar, mas como eu compro a um tanto assim, tenho trabalho a cobrar. Estás é fazendo confusão, eu ainda estou no ativo, e é por essa razão, que tu ainda estás vivo. Estão, eu ainda estou no ativo, e é por essa razão, que tu ainda estás vivo. Estão, eu ainda estou no ativo, mas como eu compro a uma ofertura, não me entendo a uma ofertura. Estão, eu ainda estou no ativo, antes da gente terminar, tinha mesmo que choveu. Estão, eu ainda estou no ativo, mas como eu compro a uma ofertura, não me entendo a uma ofertura, não me entendo a uma ofertura. Estão, eu ainda estou no ativo, mas como eu compro a uma ofertura, não me entendo 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 a uma ofertura. Estão, eu ainda estou no ativo, não me entendo a uma ofertura, não me entendo a uma ofertura, não me entendo a uma ofertura, não me entendo a uma ofertura. Estão, eu ainda estou no ativo, não me entendo a uma ofertura, não me entendo a uma ofertura, não me entendo a uma ofertura, não me entendo a uma ofertura. Estão, eu ainda estou no ativo, não me entendo a uma ofertura, não me entendo a uma ofertura, não me entendo a uma ofertura.